Que dia lindo é o dia de hoje! Olha que maravilha a gente em contato com a vida, com a natureza. Você já agradeceu ao dia de hoje? Todo dia a gente tem que agradecer! Você começou bem o seu dia? Tem começado bem? Já que o assunto é começar bem o dia, vamos começar bem juntos, eu aqui e você aí? E vamos fazer uma aula bem legal para a região aqui, do quadril da lateral, muita gente sente dor nesta parte. Tem gente que tem desgaste, tem artrose, artrite, sente dor. E também, mesmo que você não sinta, o segredo é praticar. Vamos lá? Fica comigo até o final, este é o segredo. Olha o que eu vou fazer. Eu dou um passo à frente, perna de trás ali, nós só vamos alongar um pouquinho, fácil. Aqui, estou alongando aqui a perna de trás, olhando ali para a frente. Eu estou usando este tronco aqui para me ajudar, você pode fazer em uma parede, você pega a sua cadeira, você arruma jeito. Quando a gente quer, a gente arruma. Aí, a outra perna. Excelente para essa região aqui do quadril do bumbum, também excelente para quem sente dor na coluna, quem sofre com o nervo ciático, que inflama. Excelente para o corpo num todo. Vamos lá? Perna de trás estendida, olha para lá, encolhe a barriga. Eu já estava com a minha barriga relaxada. É normal, quando vê, a gente relaxa a barriga. A gente tem que tomar consciência, a gente tem que prestar atenção. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Cruza uma perna na frente da outra. Eu estou usando aqui, olha. Qualquer coisa, se eu me desequilibrar, eu uso este tronco. Vai lá, olha. E agora, desce devagar aqui, olha. Desce devagar. Você vai encontrar o seu ponto. E vai subindo, desenrolando devagar. Perfeito. Está comigo aqui no vídeo. Está conseguindo fazer. Eu tenho certeza que você está conseguindo fazer. E deve praticar. É para a sua saúde, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Vamos lá de novo? Você viu que eu troquei a perna. Vai. Solta devagar. Desequilibrou? Está perto da cadeira. Estou perto do meu tronco. Desequilibrei, eu uso aqui. Não precisou? Vai sozinho. Sobe devagar. Tranquilo. Vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fortalecer aqui, sem forçar, sem sobrecarregar. O que vai fazer? Subiu. E sustenta. Está vendo essa perna? Eu dobrei um pouquinho. E fico aqui, olha. Só isso. Sustentando. Vamos sustentar um pouquinho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. A outra perna. Vamos lá. Agora eu vou fazer a outra perna. Aqui, olha. Flexiona um pouquinho. E agora é só. Sustento. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Vem para cá de novo. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai subir a perna e descer a perna. Vamos lá. Ó. Perna aqui. Eu estou aqui usando o meu apoio. Ó. Olha o que a gente vai fazer. Ó. Subiu e desceu. Encolhe a barriga. Subiu e desceu. André, eu não sinto dor aí no quadril. Não tem problema. Você tem que cuidar do seu corpo bem todos os dias. Se sente dor, se não sente dor, tem que cuidar. Seis movimentos. Comece devagar. Depois você aumenta. Faz sete. Faz oito. Faz dez. A outra perna. Usando aqui de apoio. Flexiona um pouquinho para ela não ficar travada. Vai lá. Um. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Perfeito. Conseguiu? Vamos lá. Vamos alongar de novo um pouco. Vai lá. Solta aqui, ó. Perna da frente flexionada. De trás esticada. Olha para a frente. Encolhe a barriga. Está curtindo o momento? Está aproveitando este momento com você? Este momento é só seu. Só você pode fazer o bem acontecer em você. Só você. Olha a outra perna. Seja o seu melhor amigo. É muito importante. Seja o seu melhor amigo. Seja gentil com você. Gente, não só gentil com os outros. Mas seja gentil com você. Tenha tempo com você. Ame cuidar de você. Se você cuida bem do seu corpo. Ele responde bem. Faça isso. Aí. Ok. Vamos lá de novo. Cruza aqui. Tenta soltar. Descer um pouquinho mais do que a primeira vez. Vai. Desce, 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 desce. Aqui é o meu ponto. Você vai encontrar o seu. Estou me desequilibrando. Apoie aqui. Não está? Está com equilíbrio? Fica tranquilo. Subiu devagar. Ai. Com sorriso. Você viu que eu subi com sorriso. Tem que ser gostoso. Tem que ser prazeroso. Coloca na sua mente. Tem que curtir. Tem que fazer com prazer. Vai lá. Troquei a perna. Solta devagar. Desce um pouquinho mais. E volta devagar. Com sorriso. Legal. Vamos fazer o nosso último movimento. A gente não fez assim. Sobe e desce. Agora a gente vai fazer assim. Um. Dois. Desceu. Um. Dois. Desceu. Um. Dois. Terceiro movimento. Um. Dois. Quarto movimento. Um. Dois. Quinto movimento. Mais um. Um. Dois. Sexto movimento. Acaba. A gente força um pouco. Mas é excelente. Vai te ajudar na força. Vai te ajudar na caminhada. Vai te ajudar nas tarefas do dia a dia. A outra perna. Para a gente terminar. Já estamos terminando. E meus parabéns a você que está aqui comigo no vídeo. Vai ficar até o final. Este é o segredo. Vai lá. Um. Dois. Primeiro movimento. Um. Dois. Segundo movimento. Um. Dois. Terceiro movimento. Um. Dois. Quarto movimento. Um. Dois. Quinto movimento. Último. Vai. Um. Dois. Aí. Olha como foi gostoso. Como foi fácil. Lógico que a gente forçou um pouco. A gente também tem que forçar um pouco o corpo. Só que a gente não precisa sobrecarregar. A gente trabalha. Cuida com todo carinho. Tá certo? Agora qual é o segredo? O segredo é praticar. Quanto mais você praticar, melhor você fica. Mas antes, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. Eu quero muito ouvir você. Tenho o maior prazer de ver todos os comentários. E eu tenho recebido cada comentário maravilhoso de pessoas que estão transformando a sua vida para melhor. Tenho o dia maravilhoso. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço.